Deus vai esmagar, vou pisar na tua cabeça Meu Deus vai esmagar, meu Deus vai esmagar Meu Deus vai esmagar, vou pisar na tua cabeça E meu Deus vai esmagar E toda vez que tu levanta o tribulado Meu Deus enfia um anjo pra lutar contra o diabo Eu vou da terra e o fogo vai descer Toda macumba que fizeram, meu Deus vai desfazer Meu Deus vai desfazer, meu Deus vai desfazer Meu Deus vai desfazer, meu Deus vai desfazer O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer E vai descer, e vai, e vai, e vai descer E vai descer, e vai descer, e vai descer, e vai E vai descer, e vai, e vai descer, e vai Mas o azeite vai descer, mas o azeite vai descer Não adianta você se esconder, o azeite vai descer